Muito bem, estamos aqui na Praça do Tavico, Rodrigo Otávio, foi entregue agora à tarde, olha só, uma praça revitalizada, totalmente revitalizada, com equipamentos para academia ao ar livre, equipamentos para que as pessoas possam fazer aí a academia, praça que homenageia Rodrigo Otávio, uma das pessoas que marcou aqui a história de Caxias, uma praça que dá dignidade agora aí para os moradores do Castelo Branco, que vão poder fazer suas atividades físicas, um espaço de lazer aqui para a comunidade. O blog Julimar Silva e também o blog Panteão, o canal Julimar Silva e o blog Panteão do Brasil, mostrando aqui para vocês, bancos, os bancos aqui, temos também a parte do gramado, totalmente revitalizada, com piso intertravado, aqui para a comunidade, olha aí. Praça do Tavico, totalmente agora revitalizada no Castelo Branco.